Música Quem doi o nosso amor duvide Até a lua se arrisca num papite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Eu, madadeira, o meu peito percebeu Que o mar é uma gola comparado ao preto E se acerta quando o nosso amor desperta O sol se desespera e se esconde lá na cena E, madadeira, o que é meu não se divide E tanto o povo se admite Quem do nosso amor vive Até a lua se arrisca num papite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh, Madalena 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 O que é meu não se divine Nem tão pouco se admite Que é meu nosso amor e triste A terra lua se arrisca no pavite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh, Madalena 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 Eu amarei